Este é o currículo de uma empresa que se transformou numa das maiores empresas de recursos humanos do país. A Employer, Organização de Recursos Humanos Limitada, emprega hoje, diretamente, uma força de trabalho composta de mais de 5 mil trabalhadores temporários e permanentes, rurais e autônomos. E foi com muita luta, dinamismo e ousadia que a Employer cresceu, passando a ocupar o segundo lugar no ranking das empresas de mão de obra do Brasil. A Employer criou o software próprio para seus clientes, o que a tornou reconhecida no mercado como um padrão de excelência, um paradigma na sua área, tendo realizado conquistas que beneficiam todo o setor em que atua. A luta mantida constantemente pelo seu diretor, Marcos Aurélio Rodrigues Silva, ex-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, trouxe uma das maiores conquistas para a Employer e para todas as empresas de terceirização. E diz respeito à alteração da Lei nº 6.019, que regulamenta o trabalho temporário no Brasil, pois como fruto de uma petição do seu departamento jurídico, foi editada em 1996 a portaria nº 2 do Ministério do Trabalho, que amplia de 3 para 6 meses o prazo dos contratos de trabalho temporário, beneficiando centenas de empresas e milhares de trabalhadores em todo o país. É a única empresa do Brasil a possuir uma liminar de abrangência em todo o território nacional, proibindo fiscais do INSS ou do trabalho a descaracterizar a prestação de serviços ou tentar multar o cliente da Employer. Isto é garantia jurídica. Com isto, a Employer cresceu muito rapidamente, sempre se dedicando a grandes tomadores de serviços e primando pela legalidade e garantia jurídica dos serviços prestados aos seus clientes. Garantia jurídica e financeira para nossos clientes, só possível porque gozamos do privilégio de possuir uma equipe de funcionários com os clientes, altamente competentes e dedicados, que amam o que fazem e pelo elevado nível de relacionamento com os órgãos federais. Além de sólida rede de franquias e filiais, é o que nos ajuda no desenvolvimento de um trabalho de alta qualidade e de difícil logística. Eu sou Fabrícia Granzotto, a carteira de trabalho nº 1 do Brasil. A função da Employer é legalizar e gerenciar mão de obra em processos especiais ou simples sessão de mão de obra. A terceirização de mão de obra ou de tarefas específicas é o seu objetivo. Sua responsabilidade consiste em selecionar os melhores, registrá-los, efetuando o pagamento de seus salários de forma correta e em dia. Fornecer máquinas, equipamentos e acessórios para a execução de tarefas especiais, desde que o fator preponderante seja a mão de obra. Todos os encargos, sejam eles de caráter tributários ou trabalhistas, além dos benefícios necessários à proteção do trabalhador, fazem parte de sua planilha de custos. Contratando a Employer, as tomadoras terão a vantagem de escolher uma empresa bem organizada e com capacidade de atender rapidamente grandes contingentes de mão de obra em qualquer parte do país. Contrate a Employer para a terceirização de serviços. Somos competentes e qualificados. Temos o respeito de clientes poderosos e dos órgãos públicos federais. Nossos serviços são garantidos por contratos onde declaramos nossas responsabilidades jurídicas, financeiras e operacionais. E, principalmente, somos parceiros confiáveis, estando sempre disponíveis, pois nossa filosofia empresarial está centrada em poucos clientes com grande capacidade de contratação. Por isto, temos tempo para você. Mão de obra, temporária e CLT, Contrate a Employer que trabalha por você. Just in time, mão de obra a custos competitivos e qualidade comprovada, sem burocracia e reclamatórias. Contrate a Employer que trabalha. Employer, credenciada pelo Ministério do Trabalho para Serviços Temporários. Employer, mão de obra, temporária e CLT, Contrate a Employer que trabalha por você.